A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que lhe chamar quantas vezes? Só uma vez, mamãe Você não tem jeito Vai fazer 18 anos e não aprende? Cadê? Já fez as tarefas da escola? Já fiz sim, mãe E eu vou entrar de férias E o que é isso aí na sua mão? Isso o quê? Onde, mãe? Não me faça de besta, bora, diga logo É só um gatinho, mamãe Um gato? Mãe, você sabe que eu não gosto de gato Só serve pra cagar minha casa Se livre logo disso Mas, mamãe, eu posso dar uma defesa Eu tenho onde ficar Deixa eu ficar com ele Porque a senhora não deixa até ali Tá me desrespeitando? Não, senhora Olha, eu não gosto de ninguém aqui na minha casa Não gosto mesmo Mãe, deixa ele ficar Até arrumar um cantinho pra ele Tá bom Mas deixa esse bicho longe de mim E que ele fique aqui Só enquanto você arruma outra casa Pra ele ficar Tá bom, mãe Obrigada Pronto Agora você não vai mais sujar a casa Eu não disse que a mamãe tinha gostado de você? Viu como era legal? Você precisa de um nome, né? Mamãe Qual o nome que eu boto nesse gatinho? Eu sei lá, menino Tá, mamãe Deixa eu ver Ih, o que é esse aqui? De hoje em diante Você vai se chamar Remelar Ih, eu acho que você tá com fome Eu vou pegar algumas gulhozemas pra você Mãe, eu vou pegar a leite com o remédio De jeito nenhum Vai sujar, tu Sai, sai Eu tô morrendo Você ia acabar com o teu fio de mais valioso nessa casa O mais importante Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Tô, mãe A senhora quer os comprimidos Ai, mesmo Pega os comprimidos lá pra mim na gafeta Pega Ai, eu tô morrendo Ai Ai Já, mamãe Tô Tô morrendo Ai, minha pressão Ai, minha pressão Ai, minha pressão Tô Eu vou morrer Mãe Eu vou morrer Mãe 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 Tá melhor Agora eu tô Você sabe que esse vaso tem um valor inestimável Ele pertenceu ao meu Que também é o seu Ele tem dinastia Não tem preço Não tem valor Esse jarro de galinha Mãe Mas o que eu não entendo É que se o jarro desse Vale tanto dinheiro assim Por que que a gente não vende Pra ajeitar nossa casa Nunca mais na sua vida repita isso Esse vaso tem um valor inestimável E agora a X vai daqui E antes que eu me esqueça Conserte a porta Porque a nossa casa tá desprotegida Há mais de uma semana E nem cadeado no portão tem E aí rapaziada Maneiro Mais ou menos E aí Chega aí Aí Tô afim de tirar a onda hoje Maneiro Tô nessa Mas Quem vai ser o otário Pô Vem um ali ó Aí O cara ainda é virgem parceiro É o doidinho Mãe filho da zorade É Esse é perfeito E aí Secoela Vai pra casinha da vovó É Eu vou pro colégio Pô Parafrouxo meu Aí Aposta que a mamãe Quis colher as roupinhas dele Deixa eu ver o que Que é o chapéuzinho vermelho Traz dentro da mochila aqui É meu lanche Pô Proaquinha da hora Demorou No secão de forno Tem refrigerante não? Tem suco de groselha Suco de que mano? De groselha Aí Nós toma isso não parceiro Nós é do mal Pode passar Pode passar Ai eu não aguentava mais esperar Vem meu lobão Vem o Ivar pra mim Vem meu Olha Você já tá bem grandinho Pra entender Que eu não posso tá levando você Pra todo lugar comigo Então fica aqui E se comporte Opa E tem um cigarro aí E eu não fumo não senhor E aquele lanche esperto? Ah tem sim senhor Eu trouxe refrigerante Dessa vez Chefe é do mal aí Pode crer Também sou E se a gente comer a merenda dele Não vai ter força nem pra levar a bicicleta Esse aí é o de menos A gente pode dar uma forcinha pra ele É vamos nessa A gente pode dar uma forcinha aí Vamos lá Um Dois Três Ei Pare seus idiotas Você tá bem? Oi Vem cá Obrigado moça Deixa eu te cuidar Olha O meu nome é Rosa Tá certo? Mas pode me chamar de Rosinha E como você chama? Eu sou galhada Muito obrigada E aí Vamos ser amigos? Mas eu Eu nunca tive Um amigo Ué Mas por que? Eu acho que é porque Eu sou feio E desastrado Ah mas eu vou ser sua amiga Sua primeira amiga Amiga de verdade? Sim de verdade Mas me diz uma coisa Você tá indo pra onde? Eu tô indo pro colégio Ah eu também tava indo pro colégio É? O Ademir Araújo? Não não Eu fico em outro bairro Ah sim Tá certo Olha eu tava pensando Amanhã depois da aula A gente podia se encontrar aqui O que é que você acha? Ah eu acho legal Então tá combinado Tá certo? Tá combinado Até amanhã Eu te espero aqui Tá certo Tchau Tá tchau Simpático Diário Hoje eu conheci Uma garota muito especial Ela se chama Rosinha Ela diz que já somos amigos Com ela e o Remela Já são dois amigos Espero que a mamãe aceite Vai ser muito divertido Galhada Se você pudesse voar Onde você iria? Ah se eu pudesse voar Eu iria numa montanha Bem alta Onde ninguém pudesse me ver Ué mas por que? Ah eu acho que é liberdade Mas você não é feliz? Eu? Olha que lugar interessante Ah é realmente lindo Mas todo lugar é lindo Quando a gente tá com quem a gente gosta Que lindo Galhada E você é feliz? Agora que no momento Eu sou feliz sim Mas lá em casa tá complicado Mas por que? Ah minha mãe não liga pra mim O meu pai ele quer me transferir Pra um colégio lá na cidade grande E isso me incomoda Mas logo agora que a gente Tá começando a nossa amizade Olha não vamos pensar nisso Vamos curtir a nossa amizade É mesmo Me responde uma charada Onde fica o Jardim Secreto? Jardim Secreto? Isso Sei não onde é É segredo Ah ai Você went cá Verk 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 Você gostou dele? Nossa, eu amei. Ele é lindo. Mas deve ser muito caro. É um vestido de princesa. É verdade, Galhada. Ai, mãe. Onde é que você estava? Eu estava no colégio. Que cara é essa? Parece que viu a fada azul. E por que demora tanto? Realmente eu vi um lindo passarinho pelo caminho. Pois é muito bom que cuide muito bem dele. Porque se não, ó. Ai. Galhada. Galhada. Mãe, hoje é sábado. Eu sei. E ela não. Eu sei disso. E por que hoje é sábado eu vou passar o dia na casa da sua tia, Mazé. E você vai tomar conta da casa pra mim. E só volto de noite. E aí, baritinho. Tá fim de chegar o Jalunson do Barra lá na casa do Clóvis? E solta, seu troglodita. Com você eu não vou pra lugar nenhum. Deixa ela. E olha o mané querendo brincar. Qual foi? Vai brincar com a tua autora mãe diz que eu te parto no meio, tá ligado? Deixa ele. Qual foi, piranha? Tá querendo defender o boneco de pano, né? Nossa. É, Paulo. O que é que tá acontecendo aqui? Você empurrou essa moça por quê, rapaz? Você é desocupada, delegado. Despeitando um homem. Moça, vá pra casa. Não fica bem você com dois homens aqui no meio da rua. Seu delegado. E você vá pra casa que depois eu falo com a sua mãe. Vem, Rosinha. Vamos pra casa. Vamos lá pra casa. Olha, você é novo aqui. Tá chegando aqui agora, mas eu tô de olho em você. Presta atenção. Por aqui, Rosinha. Senta aí. Senta aí que eu vou te apresentar o Remela. Remela! Menino! Cadê você? Tá envergonhado, é? Olha onde é que você tá. Sai daí, Remela. Tu vai quebrar o vaso pra mamãe. Sai! Sai! O que que tem um gatinho aqui de trás do jarro, galeada? Mas não é um jarro qualquer. É um jarro mingue. E a mamãe tem muito ciúme desse jarro, que vale muito dinheiro. Ah, dança o jarro. Olha como ele é lindo, galeada. Eu amo animais. Você vai pro aniversário? Que aniversário? O aniversário no sábado, na casa do Clóvis. Vai ser a festa do ano. Mas tem gente de família? Sim, só gente discreta. Graço. Boa noite. Boa noite, Clóvis. Boa noite. É seu aniversário? É uma festa comum. Aí é. Deve ter dado um trabalhão. Que é isso. Trabalho nenhum. Deixa eu mostrar como é que você faz. Boa noite. Boa noite. Arraso. Vamos brindar, né? A festa tá legal. Tá ótima. Tá. Galhada, eu preciso te dizer uma coisa. Dizer o quê? É que eu tô muito apaixonada por você. O que é isso, Rosinha? Eu tô apaixonada por você, Galhada. Na verdade, eu tô te amando. Mas a gente é amigo. Fecha os olhos. O que é isso? O meu filho, nesse entro, com essa cutruvia, faz pra casa agora! O meu filho, nesse entro, com essa cutruvia. Vocês estão sendo acusados do roubo do vaso da casa da Zoraide, né? Aí, ô, Sejão. A gente não, hein? Sejão não, rapaz. Delegado, intimidade é essa. Aí. Mas é esse o jeito do bem, hein? Isso é verdade, delegado. O máximo que nós roubamos é merenda escolar. Ele tá errado. Delegado. Sim, diga. Eles estão falando a verdade. Como é que você tem certeza disso? É porque no dia da festa, quando eu ia voltando... Calma. Ô, Bil. Leva os homens daqui. Pra lá. Sejão delegado. Agora me conte. No dia que a gente ia voltando da festa, eu e a minha mãe... Rosinha, eu queria te pedir desculpas por ontem à noite, na festa. Eu não quero saber das suas desculpas. Eu não quero saber das suas brincadeiras. Eu não quero mais saber de você, galhada. Mas eu te amo. Me ama? Agora você me ama? Você não tem coragem de sair nem debaixo da saia da sua mãe. Olha, vá ficar brincando com o seu Playmobil. Fique com as suas revistinhas. Porque eu não quero saber mais de você, não. Adeus. A gente veio te agradecer pessoalmente. Foi muito legal livrando a gente da cadeia. Aí, galhada. A gente agora te respeita, brother. Pô. Pode contar com a gente aí. Pô, que daí vem. É, mano. É, a gente soube da moça que foi embora. A gente lamenta muito, mano. Pô, era muito bonito o amor de vocês dois. Aí, a gente é sozinho, né? Sozinho não. Pelo menos eu tenho uma bonequinha pra brincar. Bonequinha? Vamos esquecer o assunto. Se tu gosta da gata, mano, vai fundo, cara. Vai atrás dela, mano. E a minha mãe? Precisando, né? A gente tá aqui, viu? Até pra viajar, mano. Pra viajar? Sim, por que não? É, pra viajar não garanto não. Mas posso ajudar. Tu sabe por onde ela foi? Eu só tenho uma foto. Caraca, meu. Já vi coisa difícil, mano. Mas aí é a grande palheira, hein? Calma. Tem uma tia minha lá na capital Misturinha. Ela conhece a vida de todo mundo na cidade. Tenho certeza que ela vai achar a Rosinha. Pô, mas aquela tua tia lá, mano, é muito sinistra. É verdade. Minha tia é muito misteriosa. Eu não sei. Eu ainda não decidi. Manoel Galhada! Se você sair dessa casa, não volte nunca mais! E aí, bom dia! Tudo bem? Refrigerantezinho gelado, né? Seu Ananias, traga um pra mim também? Um copinho? Muito obrigado, seu Ananias. E aí, vocês estão preparados? Pra quê? Aí, mano. Falei que nós ia com ele. Tu falou o quê? E tem mais, hein, mano? Escuta essa aí, ó. É no caramba do teu pai. Tá louco, tu? Jamais! Mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Eu vou pra bem. Nem que fosse um milhão. Aí, escão. Deixa de charminho, mano. Pô, todo mundo sabe que tu gosta de aventura, mano. Charminho não. Responsabilidade. E no carro do meu pai, eu já disse. Não, não e não! Se não vai notar um arranhão nesse carro, ele me mata. É, mas vai se ele reparar onde não tem. É mesmo. E para de comer pipoca, vocês dois aí, mas vai ficar chicleta, que vai sobar pra mim. E aí, tia? O que a senhora diz? Essa moça nunca pisou em minha estourinha. Agora fedeu. Se a tia não viu, ninguém mais viu. Eu não disse que não vim. Eu disse que ela não está em minha estourinha. Eu vi essa moça no interiorzinho, perto daqui. Onde? Aí, escão. Sua tia foi muito legal, mano. É, eu quero saber se der um defeito no carro do papai, quem é que vai pagar o prejuízo? Aí, sossega, mano. Vai dar defeito nenhum. O que eu disse? Abrir as portas do inferno. O que foi? Eu só estou vendo uma moça, pedindo carona. Vamos parar pra ela. O que conversa é essa pra parar com o desconhecido? Aí, conheço ela aí. Samanta é o nome dela aí. Pô, fiquei com ela uma vez. A mina é moça de família, mano. Obrigada, meu gatinho. Ae, Samanta, minha gata. Cipa, pipoquinha aí. Ai, eu vou ficar rabando. Comprar ali um detergente pra limpar a sujeira que vocês fizeram. Eu vou também. Eu tô muito ansioso. Acho que é por causa da Rosinha. Tchum, tchum, tchum. Ae, gata. Ae. Oi, professor. Ai, eu achei que eu não tô mais ia te ver. Ae, um mundo desse, mano. Até as pedras se encontram aí. Ae, se ligar daquele dia lá, pô, fiquei amarradona à toa aí. Ae, eu também. Mas pra gente aproveitar ainda mais esse reencontro, por que você não dá pra assadinha lá nos seus amigos? Pô, já fui. Ai, eu vou adorar, sabe? Ae, fui. Rosinha! Rosinha! Que é, galhado? Rosinha! Que é, meu irmão? Tá ficando é doida, é? O que é isso? Tu pensou que eu tava apaixonada por dia? Rosinha, você esqueceu? As brincadeiras da gente, olha. O vestido. Eu trouxe o vestido pra você. Olha o que é que eu faço com esse teu vestido aqui, ó. Mas me diz uma coisa, como foi que tu me achou aqui? Mas você não lembra? Da nossa foto. Tá pegando aí, gata. Aquele doidinho lá do colégio. Ah, mas o que é que o Ronaldo tá fazendo aqui? Ele sempre foi meu homem. Mas é muito otário mesmo. Você acha mesmo que ela ia interessar por alguém como você? Sabanta, o que é que você tá fazendo aqui? Meu amor, eu sou irmã do Ronaldo. Só a cena na sua cabeça maluca. Se bem que com o jarro daquele, acho que até eu fingiria, né? Ai, meu Deus. Galhada, galhada, galhada. Levanta daí, rapaz! Porra, dois dias nessa, cara! Que depressa, nem eu! Onde é que a gente está agora? E aí, mano? Tem os meus contatos aí. Consegui uma casa do brother meu aí. A gente estava na Kombi, né? Bora pra praia, pra praia, cara! Bora, bora pra praia! Aí, vamos nessa, mano! Aí, vamos nessa! Eu vou entrar pra de novo, tá? Eu queria subir numa montanha bem alta, onde todo mundo pudesse me ver. Porque eu aprendi que a liberdade é o bem mais precioso que temos. Aprendi também que a mais sublime liberdade é nos amar primeiro. Só assim somos livres para voar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.